Falei em mim, São José do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Trigésimo oitavo dia. Vós me ordenastes construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habitais. Imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Sabedoria capítulo 9, versículo 8. Ouçamos São José. Um dia depois de chegarmos a Nazaré, logo de manhãzinha, abri a carpintaria, que fica ao lado da casa. Queria ver como estava a situação. Minhas ferramentas ainda estavam lá, mas tudo muito empoeirado. Marta disse que na carpintaria, tanto ela quanto o marido não mexeram. Deixaram como estava. Mesmo assim tive um grande trabalho na organização e limpeza. Enquanto estava organizando as coisas, Jesus acordou. Entrou correndo na carpintaria. Maria veio atrás tentando segurá-lo. Embora sem sucesso, pois o menino já estava muito esperto. Jesus começou a observar as ferramentas e me perguntar o nome de cada uma. Pois no Egito, eu fabricava móveis com utensílios improvisados. Eu disse a Maria, estou vendo que arrumei um ajudante. E ela respondeu, pela empolgação dele, vejo que o trabalho vai começar hoje mesmo. E então passamos o dia ali. Maria me ajudou bastante. Embora o lugar não fosse muito grande, no final do dia já havíamos limpado quase tudo. Por isso reitero, ser família é mais que ter o mesmo sangue que corre pelas veias. Ser família é comungar os ideais. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o Pai adotivo de Jesus e o Guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Coloque os nomes das pessoas pelas quais você reza. Pedindo esta graça e todas as graças que nós queremos suplicar nesses três meses com São José, eu convido você a rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falei em mim, São José.